Esta noite muito agradável, estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como se ali de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. Obrigado. E a bola já rola. Tiquinho. Otavinho. O adversário foi possante. Mufi. João Pedro. Vira o jogo mais à esquerda. Envia a bola para a cara do golo. Tiquinho. Marega. Alex Teles. Pepe. Wilson Manafá. Tiquinho. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar. Tenta o remate. Fez tudo bem. Foi uma pena aquele remate. Foi um grande susto para a defesa. Arrancou como uma seta para a baliza porque pouco não fez o golo. Sérgio Oliveira procura distribuir mais na frente. Bola no espaço. Bola no espaço. É perigoso. Interceta o passe. Passa muito perigoso. Vai. Como ele entrou e fez de cabeça. Chegou bem de cabeça mas não acerta no golo. Fez um bom trabalho na área. Subiu para cabecear mas não lhe saiu perfeito. Wilson Manafá. Wilson Manafá. Otavinho. O Tondela tenta segurar este nulo. Jesus Corona mete a bola na esquerda. A bola chegou até ele. Olha a oportunidade. Gol. É do Porto. Não perdeu tempo. Recebeu e disparou para a baliza. Gol. Não perdeu tempo. A bola volta a rodar e está 1-0. Trabalharam bem para conseguir o primeiro golo da partida, mas o trabalho tático começa agora. Sérgio Oliveira. Otavinho. Tiquinho. Joga para o flanco. Vai tentar o cruzamento. Bem, o cruzamento não conseguiu passar por aquela defesa, foi cortada para canto. Otavinho. E consegue fazer o corte para longe. Recebe a bola e pode criar perigo. Otavio. Wilson Manafá. A bola não chega ao colega. Tiquinho. Otavinho. Vira para a direita. Otavio. Jesus Corona. Grande técnica. Muita raça deste lance. E a bola vai para diante. É um passe de qualidade. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Otavio. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Está encerrada a primeira parte deste jogo. Este 1-0 é um resultado que levam para o segundo tempo. Mas nada está decidido. 1-0 é um resultado que deixa tudo em aberto para a segunda parte. Mas a equipa tem que jogar melhor para ganhar o jogo. Tem que atacar melhor. Tem que ser mais forte no campo. E não pode perder oportunidades. O árbitro mete-o a pita-a-boca e sopra para a segunda parte. O Tondela precisa se concentrar neste segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procurar o gol de qualquer maneira. Sérgio Oliveira. Tiquinho. Otavio. Lançamento de linha lateral. Troca o flanco. Joga a bola para a outra extremidade. João Pedro. Tenta isolar o colega. Com espaço no flanco. Tiquinho. Tiquinho. Alex Telles. Já assinou uma assistência neste jogo. Pth. O Tondela precisa de assentar melhor o seu jogo. Falta posse de bola para arremar o ataque e discutir o resultado. Alex Teles Jesus Corona O Santos recuperar a bola Jogou-se muito com o corpo neste lance Tenta jogar para as costas dos defesas Mubimba Procura alguém mais adiante Tiquinho Wilson Manafá Pepe Sérgio Oliveira Passe longo lá para a frente Não consegue aguentar a carga do adversário Boa interseção Percebeu o perigo que o posta no sítio certo O Tondela Consegou construir aqui uma boa jogada E só os caminhos da Belize a adressar E interessam agora É isso mesmo Pedro O árbitro concede o livro Mubimba Otávio Jesus Corona Abre no flanco Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Voltem lançar o contra-ataque Cruza para o segundo poste O guarda-redes a socar a bola Vai arrematar Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate Sérgio Oliveira Sérgio Oliveira Otavinho Mubimba Pepe Sérgio Oliveira O árbitro dá o jogo por terminado Tudo se resume àquela única falha na defesa E por vezes é isso que decide o jogo A equipa sofreu um gol cedo Mas depois, apesar do que lutou E pela qualidade de alguns ataques Não conseguiu dar a volta ao resultado Resta-me então agradecer ao nosso comentador Luís Freitas Lobo Está feito, Pedro Cá estamos, para a próxima E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL